Fala galera, tô aqui no começo do vídeo pra tá dando uma dica muito top pra vocês Se você é fã de futebol assim como eu, mano, e você ainda não baixou o OneFootball para Android e para iOS Confere aí o primeiro link na descrição, é o melhor aplicativo, mano, de futebol da atualidade O melhor aplicativo mundial, onde você vai encontrar as notícias do seu time e da liga favorita, da sua liga favorita, beleza? No meu caso aqui, meu time de coração é o Corinthians aqui no Brasil E na Europa, mano, eu tenho um agrado aí pelo Real Madrid, ok? Então você escolhe aí se você vai querer notícias do Corinthians e do Real Madrid na tela do seu celular Sempre que tem novidades sobre o seu time, sobre o campeonato, sobre sua liga favorita Você vai estar recebendo as notificações no celular, beleza? É muito fácil, primeiramente você escolhe o seu time favorito aqui No meu caso, eu vou escolher aqui, ó, o Corinthians, beleza? E aqui você vai selecionar o seu país, beleza? Na verdade, eu já selecionei aqui o meu país, que é o Brasil, né? E aqui vai ter todas as novidades aqui da equipe do Corinthians Olha só, tem top news, que é o top novidades do mundo da bola aqui mundial, beleza? Bem top Infelizmente, o Corinthians perdeu ontem pro Botafogo Mano, tá aqui o resultado do jogo, 1x0, beleza? E tá aqui todas as informações também do seu time, ok? Tem vídeos, tem transferências, muito mais O aplicativo é muito completo e vale a pena demais Você ainda pode seguir aqui, ó, o Brasileirão Conferir a tabela de jogos Muito bacana mesmo O aplicativo te deixa informado de tudo do mundo da bola, beleza? Então, recomendo demais você baixar O link tá na descrição Baixe aí para Android e para iOS É um aplicativo muito bom E eu recomendo demais, beleza? Bom, pessoal, basicamente é isso aí Sem mais delongas Bora conferir esse vídeo que tá muito top Boa x1 no futebol, cachorro Fala, 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 fala Pou, pou, pou E aí, galera do YouTube? Aqui quem fala é o Vinícius Matheus E hoje eu trago mais um vídeo aqui pro canal Vemme Game Droid, galera E bom, galera, neste vídeo aqui eu trago pra vocês Inazuma Eleven Gold Strikes, beleza? Pra você que é mais chegada E você que é nostálgico do meu tempo Assistindo a rede de TV O Super 11, beleza? O anime Super 11 Eu trago aqui esse jogo pra Nintendo Wii Muito bacana, beleza? Desde já eu conto com o like de vocês Bora bater uma meta bem alta de likes 2 mil likes aí pra gente tá batendo nesse vídeo Que tá muito bacana esse jogo, beleza? O jogo é bem antigo, mano O jogo de 2013 para o Nintendo Wii, como eu falei Mas você pode também tá jogando na tela do seu celular Android, beleza? Eu vou tá jogando meu celular aqui E você pode também tá jogando seu PC Todos os requisitos pra rodar o game tá na descrição O download do jogo tá na descrição também O download do emulador Dolby Que é esse que eu tô usando aqui Tá na descrição Então baixa aí É bem simples, bem fácil Pra você tá jogando, beleza? Se é a sua primeira vez aqui no canal Já se inscreva aí Ativa o sininho das notificações E não perca mais nenhum vídeo Cachorro, sem mais delongas Me siga nas redes sociais também E bora conferir aqui o jogo Já vou pular essa parte aqui Pra eu tomar direitos autorais, né? Me levar desse negócio aqui de direitos autorais Bora Olha só, mano Se liga Já temos o menu inicial Bem bacana Os controles são bem básicos aqui, ó Controle do Nintendo Wii Bem simples Tá na horizontal aqui Bem bacana Então bora conferir aqui, ó Super 11 aqui no Android, beleza? Rodando aqui no emulador Dolby, bem bacana E aqui tem vários times pra gente tá jogando Claro que eu vou colocar o time clássico aqui, ó Super 11 Muito top Inclusive tá meu papel de parede aqui no PC, beleza? Olha só Já vamos selecionar aqui um time muito louco aqui Esse time aqui, ó Os caras são tudo boçal desse time aqui, ó Bora Olha só Vamos selecionar esse time aqui Tudo certo E agora a gente vai escolher o estádio Se eu não me engano, mano Se liga só Tem vários estádios aqui O jogo também conta com o modo história aí também Bora ver Avançar aqui Por enquanto eu tô jogando só a partida aqui Normal, beleza? Que é isso que a gente quer E olha só Tem vários estádios aqui pra gente tá jogando Ó Vou colocar um estádio top Esse estádio ele é bonito Esse aqui também é top Bacana Vários estádios cabulosos aqui, né tizão? E olha só, mano Qual estádio eu coloco, mano? Tem cada estádio da hora aqui Tem até na praia, mano Se liga Bora colocar um estádio top do bagulho aqui Eu gostei Esse aqui faz Eita, apertei um pra voltar, mano Tudo certo Selecionei o estádio E já era Bora conferir aqui A gameplay do Super 11 aqui, mano O Eleven Strike Se liga só Já vamos passar aqui Olha só Tá rodando entre 60 e 50 FPS, mano Uma taxa de FPS bem boa aí Tá rodando aqui no meu aparelho Sem muitas configurações, beleza? Já que ele tem um processador legalzinho Pra tá rodando os jogos aí, né? Então, bora conferir aqui, ó Beleza Já vai iniciar a partida aqui, mano Se liga Eu não lembro o nome dos personagens, mano Faz tanto tempo que eu assisti isso aqui Eu só sei que o goleiro é bastante conhecido, mano Já vamos tocar a bola aqui Eita, caraca Não tem falta aqui, mano Não tem falta, não Ah, já roubou uma bola aqui Tocamos bonito Isso, garoto Já passa a bola Já tem que passar a bola, mano Ó o goleiro O goleiro O goleiro é conhecido, o goleiro, mano Ele que faz a mão demoníaca, né? Opa, recuperamos aqui a posse do futebol Se liga só Toca a bola Toca logo Toca logo Mano O time tá totalmente fechado aqui O time Tá sem triangulação, mano E tamo Tamo na pressão aqui, ó No ar muda Muda pro jogador Pra roubar a bola Já chegou de carrinho aqui, ó O cabeção Eita, caramba Bora pegar essa bola, tiozão Aí, aí Só da bola, viu? Segue o jogo Enfiada de bola Não Não foi espetacular, não Olha só Recuperamos a bola aqui, mano Ainda Chutei daqui mesmo Ah, não chuta Tô ligado já Mano Sou no bão aqui ainda nesse jogo Não sei fazer o especial, hein Que passe Que isso? Tá me pedindo? Que foi, mano? Tem perdimento, será? Sabe que não tinha perdimento, não, mano Não tem falta, né? Pra ter perdimento, não Se liga, mano Eita, lá vem Lá vem o chute Que isso? O cara tem o Rinnegan, mano Que isso? Meu Deus do céu É o chute Orochimaru Isso aqui agora, mano Eita E agora, hein? Vamos Apertar dois aqui, mano Bora fazer a defesa Mão de Munica Aqui, será? Eita, tiozão Olha só o bichão Olha o bicho vindo, moleque Defende essa bola aí, meu goleiro Boa Chega, estrondou o chão Que isso? Violência máxima Sai tocando a bola Aqui no B corre mais rápido Ó, bem bacana Agora, dá o chutão Botou velocidade Especial Acertei na doida aqui Especial, mano Olha só, agora é gol, hein Agora é gol Se liga Ó, meu camisa 10, cachorro Agora é gol Tem que ser gol Ih, lá vem o especial do goleiro, mano Eita, caraca E agora? Não é possível ele pegar essa bola Não vai Pegou, mano Pegou Caraca, que jogão, mano O jogo é muito top Se você tiver um celular bom aí Vale muito a pena Você baixar no seu celular Porque o jogo é da hora demais, mano E em breve aí Vai estar saindo também Um jogo em APK mesmo aí Para Android Oficial Ok, do Super 11 aí, mano Não igual esse Mas um pouco parecido aí Vai sair também Em relação ao filme aí Eita, o cara já veio com Taekwondo Que isso? O cara pegou a bola aqui na moral, mano Desumilde Eita, caramba O jogo é muito da hora, mano Ih, ninguém para mais, o maluco O que é isso? Apelação máxima aqui É, só conferir Boa, meu goleiro Meu goleiro é bom demais, bicho Olha só, sai tocando É contra-ataque Lá vem ele de novo Agora é nóis, hein Agora é nóis Agora é nóis Chutei daqui, mano O que é isso? Não precisa fazer um especial aqui, louco Feio aquele especial na doida, mano Apertei todos os botões aqui Olha só Lembrando que emulador também Funciona com Gamepad, ok? Eita, preu Não apaga aí não Eita, caramba Agora vem Que isso? Meu Deus do céu, mano Isso é apelação demais O cara passou no meu zagueiro apelando Faz a defesa Que jogo Que jogo Jogo espetacular Sai jogando meu camisa 10 Meu camisa 10 é muito bom Agora Agora Não tem mais especial não, mano Deixa eu apertar no ar naquela hora Vamos roubar aqui o futebol Vamos roubar o futebol Eita, mano Pressão de novo Que isso? Ninguém para mais os caras, mano Tá o bote aí, ó Também Um cordão desse aí, mano Vocês vão pegar a bola desse tamanho Bora Agora de novo Ele dalha no meio Eu gostei que ele dalha no meio Ele é louco 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 doido Ele Sai jogando Vai lá ver essas marcação, mano Eras, velho Que isso? O cara fizeram cargo e banho Chega aqui, mano Que isso? Que exame? Que exame? Bora roubar a bola Bora, boa, boa Boa Sai jogando Contra-ataque Sai jogando meu camisa 10 Agora Caramba, velho Será que quando tá com a áurea assim Será que dá pra fazer especial, mano? Bora, meu zagueiro Os caras vão chutar daí É mentira Se fizer gol daí É mentira, mano Que isso? Chute arco-íris, mano Meu Deus do céu Lá veio o chutão E agora, meu goleiro? Bora com outro poderzão agora Bora com outro poderzão agora Mão demoníaca Vai Vai para a bola do soco, mano Meu goleiro é bom demais o meu goleiro Mas, pessoal Basicamente é isso Acabou o primeiro tempo Não fizemos nenhum gol Mas também não tomamos, né? Tá tudo de boa aqui Dá pra estar jogando um jogo bem top Do Super 11 No Android Meu goleador do Beleza? Bom, pessoal Basicamente é isso aí Essa foi a gameplay Espero que vocês tenham curtido Se curtiram, deixe seu like aí Se é a sua primeira vez aqui no canal Não se esqueça de estar se inscrevendo aí Ativando o sino das notificações E não perdendo mais nenhum vídeo, beleza? Me segue lá no Instagram, mano Tô batendo quase mil seguidores lá no Instagram Bora bater 10 mil Quando bater 10 mil Eu vou estar trazendo sorteios aqui no canal, beleza? E se você quiser sorteios aqui no canal É muito importante também que você se torne membro Sim, tá aí do lado do botão Inscrever-se Seja membro Assim você vai estar ajudando o canal E eu vou estar lhe beneficiando também Com sorteios aqui para os inscritos, beleza? Bom, pessoal Basicamente é isso aí Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima E fui! Fui!